Música Em frente, coqueiro verde Enfrente, meternidade Já fomei um cigarro e me daria Não pergunto Como diz Miladini Homem tem que ser durão Se ela não chegar agora Não precisa chegar Mas eu vou embora Vou ler meu pasquinho Se ela chega que não me vem Vai correndo atrás de mim Mas eu vou embora Vou ler meu pasquinho Se ela chega que não me vem Eu vou lá pro botiquim Em frente, coqueiro verde Enfrente, meternidade Já fomei um cigarro e me daria Não pergunto Como diz Miladini Homem tem que ser durão Se ela não chegar agora Não precisa chegar Mas eu vou embora Vou ler meu pasquinho Se ela chega e não me vem Vai correndo atrás de mim Mas eu vou embora Vou ler meu pasquinho Se ela chega e não me vem Eu vou ler meu pasquinho Na bateria, ademir batera Em frente, coqueiro verde Em frente, coqueiro verde Em frente, coqueiro verde Com a bateria, ademir batera Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal